Meu barco navega No mar De águas revoltas Sem paz Terríveis trovões Tempestades De alto mar Eu vou confiante Pois sei Que o meu Redentor Vai tão bem E tem em suas mãos O controle da embarcação Mas se tento de mão controlar Quase deixo o barquinho afundar Pois meus braços não podem A força do mar suportar Cristo então me estende sua mão E controla a embarcação Sorrindo pra mim Me oferece a salvação O meu barco Vai firme ao porto seguro Pois seu rumo Está sob as mãos de Jesus Navegando Nas águas geladas Na terra Sinto o calor Daquele que a tudo Liberta Depois que entreguei a Jesus O rumo da embarcação Não tive mais medo Das ondas Do alto mar Em breve irei atacar No mar onde a água é cristal E onde estarei E onde estarei para sempre Liberto do mal Só então saberei Como foi Que Jesus até ali me guiou Só então saberei Como foi Que ele o barco salvou Finalmente ataco no cais Que alegria poder encontrar Os barcos de irmãos Que também chegaram ao ar O meu barco Vai firme ao porto seguro Pois seu rumo Está sob as mãos de Jesus Navegando Nas águas geladas Na terra Sinto o calor Naquele que a tudo Liberta Navegando Nas águas geladas Na terra Sinto o calor Daquele que a tudo Liberta É a a a a a a Amém